Prémio Jumbo Temos aqui packs especiais São 10 packs E nós vamos abri-los Ok malta Custam 15 mil coins Ou 300 FIFA points Como vocês podem ver Ou se calhar não estão a ver Que eu devo meter em minhas redes sociais Às vezes meto, outras vezes não meto Temos 2200 FIFA points Se vocês quiserem mais packs ou paringos no canal Basta deixar o vosso like Não custa nada E ajuda muito Malta, eu estou um pouco constipado Estou um pouco doente Mas pronto Vamos ver como é que vai ser a nossa sorte hoje Ok E bora lá então Aqui abrir o primeiro pack de ouro prémio Jumbo Vamos embora abrir com 300 FIFA points Bora lá então malta Se eu às vezes tossir Se às vezes me falhar a voz É normal Ok malta Bora lá Siga, vamos ver quem é o primeiro jogador Que nos vai calhar Bom Defesa central É o Martínez Espanhol Ok Bem Começámos Começámos mal Digo eu Nada de especial no primeiro pack Ok Nada de especial mesmo Isto vamos guardar Contratos também se guarda Ok Contratos guarda-se porquê? Porque eu preciso de contratos Pelo menos nos primeiros tempos De ultimate team Preciso bastante guardar estas coisas Ok Depois lá mais para diante Fazendo pack openings ou não Já tenho muitas cartas destas Olha liga nós Faz sempre jeito Ok De resto vamos fazer quick sell Isto muito rapidamente Que eu não quero que vocês apanhem seca Não é por isso que vocês aqui estão Estão aqui é para se divertir E portanto vamos ao segundo pack 300 FIFA Points Muito rapidamente Vamos embora Provavelmente Muito certamente Estes FIFA Points Não chegam para abrir os 10 packs Mas ficamos perto disso Ok Bora E é Do Villarreal E é o NDIA Ok Nada de especial Novamente Aqui está Caramba pá Nagatomo Já está velhinho Nagatomo Ok Vamos guardar aqui os contratos novamente Porque valem sempre jeito Ok Isto é um bocadinho lento Não está Parece que está um pouco lento Parece que tem algum delay Parece que tem um delay Quando eu estou a guardar o primeiro contrato Condições físicas também Está sempre jeito Saúde do jogador Modificação de posição Estilo de química E De resto Mais Nada De jeito Vamos então fazer quick sell Bora lá Ok Segundo pack Nada de especial Vamos então ao terceiro pack Que temos o Royce Ali na capa do pack 300 FIFA Points Vamos embora Come on EA Uma cartinha de especial Aqui para o time Malta Eu não posso trazer todas as semanas Pack Comparing Porque é do meu dinheiro É do meu Bullseq 04 Vamos ver quanto é que este rapaz vale Vamos ver Comparar preço E 2.900 moedas 2.100 3.000 Ok Olha que Se calhar ainda sai Por algumas moedinhas Ok Eu logo vi Vamos então Pôr na lista Transferências E de resto Jiménez Jiménez Pode ir para o nosso clube Fernandes Não quero E Mais nada de especial Ok Vamos guardar aqui os contratos Caramba Esta tosse Não me passa Malta Bem Vamos então Guardar isto O curar também faz falta Estilo de química E Mais nada de jeito Vamos então fazer Quick sell nisto Muito rapidamente Bora lá My God My God Vá lá Vá lá Por favor Uma carta de jeito Um informe Primeiro informe Por favor Primeiro informe Só peço isso Vá lá Um informezinho Um informe Esta semana está o Ronaldo Informe meu Bora lá E É do Roma É o Strutman Ok 81 de overall Ok 81 de overall De nada de jeito É impressionante Impressionante E aí No FIFA 16 Não tive sorte nenhuma No FIFA 15 Para quem se recorda Calhou-me Todos os Neymars Que saíram Todos 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 E tenho aí no canal E tenho aí no canal Gravado as minhas reações Calhou-me tanto Neymar Eu acho que me calhou Uns 4 Neymars Malta A carta normal E depois em carta especial 4 4 Neymars Que me calharam No FIFA 15 Para quem se recorda Diga aí nos comentários No FIFA 16 Não me calhou Nada de especial E neste FIFA 17 Para lá caminhamos Mas ainda falta Ainda vamos abrir muitos packs E portanto Há de haver algum Há de haver algum Jake Eu acredito que sim Eu acredito que sim Bem Bora lá Mais um pack É da Bosnia Herzegovia Eu aviso cá 89 de pace Mas não vale nada Ele não vale nada Ele não vale nada Porque está ali naquele clube Pronto Eu aposto que não vale Querem ver Querem ver que ele não vale nada Eu sabia Não vale não vale Às vezes só por over pace Velocidade Não quer dizer nada Temos aqui o Dyer Dyer se calhar Vamos ver Ah pois O Dyer também é quase a mesma coisa Praticamente a mesma coisa Pronto Mas podemos meter na lista Transferências Ok De resto Mais nada Vamos então Colocar isto No nosso clube Os contatos novamente Sem jeito Como eu já disse Condições físicas Eu queria tanto Uma carta especial Um informe Era tão fixe Maldito Ainda por cima O Ronaldo Esta semana Está Olha uma bola Bem fixe Uma bola Bem bacana Malta Vou metê-la Como eu estava a dizer Esta semana Temos o Ronaldo Informe 95 Que é espetacular Espetacular E eu precisava Imenso do Ronaldo Todos nós precisamos Não é? Todos nós Bem Mais um pack Bora lá Estamos a meio Dos packs Falta um 5 Como diz ali E temos 700 FIFA points Bora lá E é o Obi Mikkel Do Chelsea Também não vale Numa coisa Não vale Não vale Não vale Não vale O Ramos Do Borussia Dortmund Podemos ver Se calhar ainda vale Algumas coins Porque tem Hum Não Também não Também não Também não Também não Ok Vamos guardar isto Caramba E aí Parece que nós Não temos Não temos Não temos A dar com sorte Não andamos com sorte Não andamos Não andamos Nos packs Nos packs Não andamos com sorte Infelizmente não Mas pronto Não há sorte nos packs Mas ela há de vir Um dia há de vir Bem mal Temos 400 FIFA points Vamos abrir Aqui o último Pack De ouro prémio Jumbo Vai ser o último Porque a seguir Porque a seguir Restam-nos 100 FIFA points E vamos abrir Outro pack De 100 FIFA points Ok Para terminar o vídeo Não quero Não quero Ninguém quer ir para o nosso clube Impressionante Impressionante Nada de jeito Nada 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 Ainda não é hoje Que nos calha um informe É sim Restam-nos agora 100 FIFA points Vamos abrir O último pack De 100 FIFA points Ok O que é que nós vamos Para a bola preta Uau Quer dizer No packs Podia ser bolas pretas Aqui Aqui é que caem A bolas pretas Bem malta Vamos aqui abrir Um pack De 5000 Coins Ou 100 FIFA points E agora imaginem Que era aqui Que estava um informe Aí é que eu morria Aí é que eu morria Se fosse aqui Uma carta de informe Neste pack Oh my god Era excelente Vamos ver E E Não é Não é Malta Temos 0 FIFA points Ok Nada de especial Neste último pack Vamos guardar isto Os contratos Condições físicas Estilo de química E isto também Porque não Bem Malta Vamos fazer então Quick sell Nisto muito rapidamente E não temos mais FIFA points Ficamos num total De 40 mil coins Ok Com este quick sell Todo E com algumas coins Que eu já tinha Também Poucas Mas este aqui Este pack opening Ainda converteu Algumas moedas Bem malta O vídeo vai ficar por aqui Espero que vocês Tenham gostado Amanhã Vai ser modo carreira Vai ser todos os dias Vídeos esta semana Fiquem atentos Fiquem bem Joguem muito E Tchau